E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra fazer mais uma narração retrô, a narração de hoje é da Libertadores 2009, jogo de ida da decisão contra o São Paulo, as primeiras chances do jogo foram apenas do Cruzeiro, Gerson Magrão e Jonathan, os laterais, ofereceram muito perigo a equipe paulista, porém só depois de muito esforço por parte nossa, conseguimos abrir o placar, o gol nosso só saiu no fim do primeiro tempo, Gerson Magrão cruzou pro Leonardo Silva de cabeça abrir o placar pra nós, se o Leonardo Silva participou do gol do São Paulo, depois da defesa do Fábio, Washington bateu, e o Leonardo Silva meteu contra, o gol da vitória foi de Zé Carlos, recebeu o cruzamento do Jonathan, e Zé Carlos chutou de primeira, 2 a 1, e eu acho que é só isso mesmo, curte, comenta e compartilhe o vídeo, valeu! Falou!